Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da série Dominando SketchUp. Bom, nesse tutorial eu quero apresentar aqui pra vocês como foi feito o projeto desse modelo de cama, que é uma cama de solteiro, e essa cama faz parte de um conjunto de um quarto sob medida, que eu fiz já há um tempo atrás lá pra um cliente, e nessa área que tinha de espaço lá nesse ambiente, deu pra fazer essas duas camas, a cômoda que fica lá no canto fazendo L, e mais um roupeiro aqui na outra parede, que fica entre a cama e a saída da porta. Bom, mas o que eu quero apresentar aqui pra vocês é sobre como fazer o projeto desse modelo de cama multifuncional, que tem aquelas gavetinhas ali embaixo. E como eu tenho esse projeto aqui como exemplo, eu consigo replicá-lo peça por peça, pra que você entenda como foi feita a estrutura dessa cama, caso você venha precisar fazer um projeto desses aí algum dia na sua casa. Beleza? Então vamos lá. Pra que você entenda logo de cara como foi feito o projeto aqui dessa cama, deixa eu desmembrar ela em algumas partes pra ficar mais tranquilo a compreensão, né, antes da gente criar aqui peça por peça. Então assim, ó, ela tem na sua parte estrutural essas duas peças, que é uma cabeceira e a outra a parte aqui de baixo do pé, vai ter o colchão, vai ter mais essa grade, tem mais, agora vem as gavetas, e aqui sobra a estrutura de caixaria que compõe aqui a base da câmara, que é a principal estrutura que a gente tem aqui no projeto. Bom, então pra gente começar, o conceito que eu levo em conta pra fazer aqui um projeto de uma cama é sempre a partir do colchão. Então eu tava vendo aqui no site da Ortobom, vou pegar aqui colchões de solteiro pra gente ter a referência. Eu usei lá nesse, eu vou replicar ela exatamente como foi feito lá no quarto, tá gente? Aí, a partir disso, você pode fazer com as medidas que você precisa. Eu fiz com essa medida aqui, ó, 188 por 88. Então, depois vocês podem consultar aqui, né, tem várias medidas de colchão, mas essa é uma medida bem comum entre a maioria dos colchões. Então tá, 1,88 de comprimento por 88 de largura. Então vamos lá. Vou pegar aqui a peça de referência, trazer ela aqui pro lado. Aí eu tenho que delimitar aquela medida de, traçar uma linha de referência, que vai ser de 18,80 no comprimento, ou seja, 1,88 e mais a medida aqui de 88 de largura, ou 880. Então essa daqui é a área, deixa eu só conferir, ó, 18,80 e 80 de, 88 de largura. bom, vou construir aqui já a peça que representa ou ilustra o colchão, porque assim ela me faz, me ajuda a não esquecer que eu preciso respeitar essa área. Eu gosto de deixar um vãozinho de, na parte que vai ficar embaixo, ou seja, na, nessa estrutura que vai apoiar o colchão em cima, um vãozinho de pelo menos um vão não. Ela é um pouquinho maior, com 3 centímetros em cada lado, pelo menos 3, porque à medida que a gente vai usando o colchão, ele dá uma alargadinha, né, pros lados. Então eu deixo essa margem aqui pra construir a estrutura e assim o colchão, conforme o tempo vai passando, ele fica bem sentado, não vai ficar apertado aqui na estrutura. Beleza. Então eu dei a margem ali de 3 centímetros pra cada lado, vou ocultar essa peça que eu vou usar somente depois e apagar essas linhas, essa, essa, essa daqui e essa daqui. E essa é a área que eu preciso construir a estrutura interna do caixote. Então vamos lá. Vou pegar o retângulo do giratório, assim a gente vai criando peça por peça e você já fica sabendo como que faz o projeto também, né, o projeto técnico. Então a medida lá dessa cama ficou com 500 de altura, parte interna, 50 centímetros. Eu criei uma peça, outra peça até aqui, então eu tô trabalhando dentro daquela margem de medida, tá gente? aí eu faço e a espessura do MDF é de que eu usei lá foi 18 pra toda caixa estrutural. Então eu faço aqui 18, baixo uma medida de 100, que eu vou criar uma ripa de travamento pra travar essa estrutura. Ficou com uma largura de 10 centímetros. Beleza. aí eu fiz essas ripas duplas porque eu acho melhor pro apoio em cima ter o ripamento duplo. Agora nessa peça ela não ficou assim, eu fiz uma edição nela pra fazer um encaixe diferente, ó. Eu fiz um recorte em todas as peças, em todos os quatro lados dela, com a serrinha tico-tico, fazendo com que essas ripas encostem aqui por cima. Então ela fica apoiada na peça de baixo e vem parafuso aqui pela lateral. Então fica bem resistente. Aí eu só tenho que fazer isso em todos os lados dela. Então a espessura ali é de 36 e aqui não é de 18. Deixa eu apagar essa linha. É de 36. acende a altura e vou editar a peça. Faço uma face, outra face, outra face, só empurro e edito. Aqui. É isso aí. Aí vem posso duplicar selecionei a peça de baixo junto, só quero as duas ripas. Encostar ela aqui. Beleza. Aí lá para o outro lado, ao invés de fazer de novo, eu posso apagar e trazer essa peça aqui duplicando ela. Encostar em cima da linha para respeitar a medida lá do colchão. Aqui só preciso fazer uma edição nessa peça, trazer mais um pouquinho para o lado nessa outra também. Isso aí. Beleza. Agora dá para duplicar essas peças aqui para baixo para que elas tenham a mesma medida. Encosta aqui e fechou a parte já o retângulo da caixaria da cama. Deixa eu apagar as guias. Ok. Bom, aqui no centro dela tem as duas divisórias que além de servir de apoio para o colchão, eu também divido para colocar as corrediças da gaveta. Então, é assim. E é as mesmas pecinhas com o recorte. Fica uma peça aqui de divisória e a outra aqui. Eu só preciso dividir certinho para que ela fique com as mesmas medidas. Então, eu tenho um vão total de 19,04. vou colocar a calculadora. 19,04. Primeiro, eu tenho que diminuir as duas espessuras que são duas peças de 18 e dá um total de 36. 19,04 menos o 36 sobre 18,68. Eu divido por 3. Deu uma medida de 622,66. Mas eu vou usar aqui a medida fechada de 622. Traz eu uma guia, vou posicionar essa peça aqui em cima da linha, traço mais uma linha de lá para cá com a mesma medida, 622, e acerto a medida da distância aqui dessa peça até o X. Aqui na parte do meio ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Pelo menos a gente não trabalha com uma medida quebrada para extrair um plano de corte. Essa é a parte estrutural aqui da cama. Agora, o que eu fiz lá? deixa eu mostrar aqui para vocês a parte de cima da cama. Assim, eu fiz uma grade, como vocês viram lá na foto, mas vocês também poderiam fazer, é uma ideia agora, tipo um tampo, mas eu faria esse tampo pelo menos uns 2 milímetros para dentro, 2 em cada lado, 2, 2, 2, 2, porque como ela vai vir o revestimento ainda, para não ficar assim tão apertado o tampo, ele ter uma folguinha pelo menos para entrar, eu faria isso, se eu fosse fazer o tampo. Até a medida da grade eu fiz assim, aí eu faria, dá para fazer, essa é uma das opções, né gente? mostrando ideias aqui para vocês, dá para fazer um tampo aqui em cima, poderia ser de MDF mesmo, que vai servir de apoio para o colchão, só que daí, se eu fosse fazer um tampo, eu faria pelo menos um, sem muita medida, mais ou menos um corte aqui assim e outro corte, sei lá, ali assim, só para a gente ter esse conseguir movimentar, pega ali duas pessoas, aí consegue encostar em cima, consegue tirar, fica mais fácil de movimentar, então se eu fosse fazer um tampo eu faria assim, aí como essa peça, deixa eu só desaparecer a mensagem aqui, como essa peça de cima, quer dizer, a peça de baixo, estruturalmente ela é toda fixada, com parafusos e está bem estruturada, com as ripas duplas e tem esse recorte ali também que apoia em cima, não tem perigo, pode, ela aguenta peso para caramba aqui. Bom, mas daí para fechar essa parte eu ainda coloquei mais uns, mais dois sarrafinhos aqui, que fecham para deixar ele duplo também, não só nas laterais, aqui veio mais mais um sarrafo, aí lá na outra ponta também mais um sarrafo, aí fechou essa parte estrutural aqui da caixaria. Agora, no restante, ah, eu não falei da grade, aí a grade é assim, tá gente, se eu não me engano, eu não tenho certeza porque eu já fiz isso com outros tipos de madeira, mas se eu não me engano, eu fiz com madeira de cambará, que eu comprei lá na madeireira, ela tinha uma largura de quatro centímetros por uma espessura de um, aí eu peguei esses sarrafinhos, aí eu fiz o seguinte, eu dividi em duas partes, a grade, assim, foram duas partes, e a primeira parte, bem no meio, né, daquela área ali da cama, ela tem, deixa eu só desassociar aqui, se você for fazer com sarrafinhos, né, um, dois, três, quatro sarrafos, que fica embaixo, que serve de montante, e as travessas aqui em cima, que daí pode ser fixado com parafuso ou preguinho mesmo, tem mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sarrafinhos, aí a gente encosta lá em cima, né, da cama, aqui, deixa eu só pegar aqui, essa parte, a gente encosta aqui em cima da cama, e ela fica com essa grage, até, acho que no valor econômico você vai conseguir economizar, e ela fica um pouquinho mais leve para manusear, mas enfim, tanto faz, se fizer com o tampo, se fizer com os sarrafos, no final de tudo vai dar certo, aí sobre a madeira, se você tipo, ah, mas que madeira que eu uso, se você for numa madeireira e pedir para eles, é porque depende, de uma região para outra às vezes não encontra a mesma madeira, mas se você chegar lá e pedir para fazer sarrafinhos para grade de cama, eles vão saber indicar a madeira apropriada que eles vão ter lá disponível para fornecer. Beleza, então vamos continuar aqui, deixa eu só ocultar, beleza, aí dá para a gente fazer o revestimento que vai ficar aqui nessa estrutura de caixaria, deixa eu só pegar então aqui o colchão e a grade que vai ficar melhor no exemplo se eu posicionar eles ali em cima, né, vamos fazer uma cópia, fica melhor o modo de visualização aí para você ver, aqui, ele só não está na mesma posição lá, é isso aí, então fica a grade posicionada ali em cima, vem o colchão, deixa eu ocultar e reexibir aquele outro colchão que eu tinha feito, né, da medida de antes aqui, opa, ele está aqui embaixo, vou subir só para certificar se ele está na mesma medida que eu tinha feito antes, é isso aí, ele fica com aquela folga em todos os lados de 3 centímetros, beleza, aí, para não deixar ele assim, sem nenhum beiral, a gente pode fazer uma peça aqui, também com 18, daí essa peça já serve de, ela vem para cá, levanta mais uns 10, ela pode ser fixada ou colada ou fixada ali por dentro por parafuso para deixar ela lisa aqui na face da frente e assim, eu estou considerando como se ele tivesse, deixa eu só trazer para cá, como se ele estivesse em um canto, porque essa cama foi feita em um canto de parede, então ela tem, eu vou deixar um pouquinho mais para cá por causa do, tem um rodapé, mais ou menos aqui, tem um rodapé aqui nesse canto da parede, aí a face que fica aparecendo é essa daqui e essa daqui, aí depende do posicionamento de cama que você vai ter, dependendo do lugar se só vai ter que alterar as peças, mas enfim, ilustrando como está lá no projeto real, aí ficou essa face que segura a cama aqui, não deixa o colchão vir para cá, eu coloquei mais uma pecinha aqui na frente, também aqui, apenas para acompanhar a mesma medida dessa peça, porque a gaveta vai ficar embutida aqui dentro, aí vem a parte do pé que é assim, 18, ela encosta aqui na parede para fechar essa parte, aí eu subo com ela um pouquinho mais, até o colchão, isso depende muito da altura do colchão que está usando também, mas ela levanta um pouquinho mais aqui, uns 15, beleza, crio o grupo, aqui atrás, do mesmo jeito de antes, da peça anterior, eu também encostei mais uma peça, então essa peça fica encostada na verdade na parede, essa vem até aqui assim, e aqui assim tem o recorte que faz o rodapé, tem todos esses esqueminhas, estou fazendo aqui para você porque, para que você saiba também executar aí na prática, aqui na frente eu deixei ela foi com uns 3 centímetros também a mais essa parte do pé e a parte da cabeceira ela é parecida com a com a do pé porém muda um pouquinho deixa eu fazer aqui 18 sobe para cima ela é um pouquinho mais alta tipo uns 40 mais 40 menos tem que ser a mais uns 40 mais aí como tem o rodapé também nas duas paredes o que eu fiz eu deixei o espaço aqui do rodapé digamos que seja um espaço de uns 2 centímetros ou o espaço de 18 mesmo aí aqui ela tem o alguns sarrafos que fazem um engrosso eu deixei a altura do rodapé e tem a peça que faz o sarrafim de engrosso crio o grupo aqui do outro lado a mesma coisa e aqui vem mais uma peça que fecha tudo isso beleza beleza e crio o grupo ok aí tem o espacinho do rodapé aqui atrás vejam imagina que se tivesse um rodapé aqui ele iria ele iria encaixar certinho aqui do outro lado na outra parede também ela tem esse aqui também iria ter o recorte para encaixar o rodapé desse outro lado é isso aí aí essas duas cabeceiras ou a parte do pé sugestão agora você pode fazer um arredondamento aqui para deixar ela um pouquinho mais bonita fazer um corte ali com a serra tico-tico aqui eu deixei mais uma pecinha que eu fiz com uma chapinha de 6mm que eu tinha para deixar apenas um uma decoração aqui nessa cabeceira foi colada mesmo essa outra cabeceira você também pode fazer redondinha eu acho que fica mais bonito aí as gavetas foi embutido aqui nessa parte que é a última delas né ó vamos fazer uma aqui só para não ser um negócio tão repetido vem um espaço vem 5 também para cá assim para cá opa aí aí ela tem um recuo aqui embaixo também para embutir aqui nessa peça mas 5 aqui para cima e a gaveta vem aqui nessas duas entre essas peças a frente de gaveta fica aqui puxa a espessura dela cria o grupo e aí elas ficam divididas aqui nessas divisórias ali do meio certo e fica embutida aqui por causa dessas peças que fazem o tamponamento que reveste a estrutura interna do caixote e bom pessoal é isso só mostrar as gavetas prontas aqui aí vem as corrediças aqui do lado o tamanho da gaveta eu deixei com 750 porque a maior corrediça de como eu usei a telescópica que eu encontrei que eu tenho aqui disponível é de 70 cm pelo menos até hoje que eu estou gravando esse vídeo foi a maior que eu já vi vai que amanhã os fabricantes fazem uma maior então não ficou assim até o final a gaveta por causa do tamanho da corrediça mas eu utilizei a maior que tinha disponível no mercado e bom é isso a parte estrutural peça por peça eu vou deixar então esse link do projeto para que você possa baixar e assim se você tiver alguma dúvida pode consultar aqui no projeto ou também pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu sempre faço o possível para respondê-lo dentro do que eu sei aqui dessa parte de coisas que eu já fiz certo pessoal muito obrigado por assistir espero mais uma vez ter contribuído pelo menos nem que seja com ideias de projeto vou encerrar esse vídeo por aqui um forte abraço e a gente se vê por aí nos próximos vídeos valeu